Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, mais um vlog, mostrar um pouquinho da minha rotina de hoje. Hoje, na verdade, nós tiramos pra fazer várias tarefinhas que estavam atrasadas, que foram acumulando e acumulando, e a gente vai tentar resolver aqui o máximo de coisinhas que tem pra resolver, mostrar um pouquinho pra vocês aqui do dia, da rotina com as crianças, de tudo. Hoje é terça-feira, então a Manu tá na escolinha e já é um dia mais tranquilo pra fazer as coisas, né, gente? Porque o dia que a Manu tá em casa, a gente só sobrevive, alimenta as crianças e cuida delas, dá banho, essas coisas, porque não dá pra fazer mais nada. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui na minha cozinha, eu coloquei um armário que fica em cima do fogão. Vou mostrar pra vocês. Pra quem não lembra, tem esse armário aqui que fica em cima do fogão, gente. Mas aqui a gente não tem depurador, sugar, essas coisas, né? Então eu tô percebendo que tá começando a manchar ele, ó. Tá vendo? Tá começando a grudar gordura nele. E olha que eu não faço fritura. Ainda assim tá grudando umas gordurinhas e eu acho que vai acabar danificando ele. Então a gente deu um jeitinho aqui, ó. O Jefferson arrumou esse depuradorzinho aqui. Era da mãe dele, né? E ela não tava usando, aí ele arrumou. E agora a gente vai colocar ali, porque ajuda a proteger, né, o armário, a madeira, essas coisas assim. Confesso que eu não uso muito, porque realmente eu não faço fritura. Tudo que é de fritura, o que é pra fazer, eu faço na airfryer. Mas pra conservar o armário eu acho que é melhor. E a gente vai colocar ali. E é a primeira tarefinha do dia, né? E tcharam! Olha como é que ficou, gente. Combinou super. Ficou o tamanho certinho do armário aqui de cima, ó. Ficou exatamente o tamanho e exatamente o tamanho do fogão também. Então vai ajudar bastante a proteger aqui. E eu achei que ficou bem bonitinho, porque, olha, é tudo de inox, né? Então continuou seguindo a linha, combinando. Ainda bem que tinha esse daqui guardadinho lá, que minha sogra não usava mesmo. E aí deu pra reaproveitar aqui, porque a gente precisava. Ficou ótimo? Bora seguir pra próxima tarefa. Eu acho que hoje é o dia oficial de prender as coisas na parede, porque a gente vai prender outra coisa na parede. Deixa eu mostrar pra vocês. O segundo item é essa TV aqui, ó, que nós ganhamos. Ela é bem antiguinha, ó, de 32 polegadas. Ela não é smart, mas ela tá funcionando. E aí a gente decidiu fazer o quê? Colocar ela no nosso quarto, pra quando a gente quisesse assistir alguma coisa, essas coisas assim. Eu já aproveitei e lá no site da Amazon vem de um aparelhinho que transforma a TV em smart. Já comprei, tô esperando chegar e vou experimentar. Inclusive me deem dicas aqui se é bom mesmo, como é que funciona. Eu só vi comentários bons, então por isso que eu comprei. Eu acho que é Fire TV o nome do aparelhinho, é pequenininho. E aí eu decidi colocar no nosso quarto, gente, porque eu e Jefferson, mesmo que a gente trabalhe em casa os dois, às vezes a gente fica três dias, quatro dias sem ligar a televisão, porque não dá tempo. A gente não tem tempo de assistir. O único horário que a gente tem um tempinho é depois que as crianças dormem. E aí, geralmente, um bota uma criança pra dormir, outro bota outra e já tá aquele frio, aquela preguiça. Não dá ânimo de ir pra sala, assistir alguma coisa e depois voltar pro quarto. Não dá ânimo, a gente acaba não assistindo nada. Então eu acho que colocando a TV aqui no quarto vai ser mais fácil. A gente bota o Davi pra dormir aqui no quarto, já vai assistindo alguma coisinha. Daqui já fica, já dorme, já tá no cantinho de dormir. Eu acho que vai ser um pouquinho mais fácil da gente conseguir ter um momento de assistir alguma coisa juntos, né? Porque a gente só liga a TV quando é pra assistir desenho com a Manu e olha lá. Então eu acho que vai ser bom pra gente assistir de vez em quando uma série, um filminho, na cama, confortável. E aí a gente vai instalar aqui. Não tem painel, não tem nada aqui no meu quarto, eu só vou instalar ela na parede mesmo e assim será. Pra furar, ó, já colocamos o suporte aqui na TV. Aí agora eu vou fazer aquele truque que eu vi em algum rio, ou foi no TikTok, alguma coisa assim, gente. Que é você colocar uma fita. Você usa uma fita crepe pra medir a distância, ó. Os dois negocinhos. Aí marca. Marca as distâncias. Depois é só cortar a fita e ver na parede. Óbvio, né? Tem que colocar o nível. Mas aí você já faz os dois furos bem certinhos, olha. Conferir o nível, cada nível. Pronto. Aí agora é só vir com a furadeira e furar com a fita aí mesmo. Nem precisa tirar a fita, você vai e fura. E já fica a distância certinha, gente. Eu achei esse truque bem legal. E já fica a distância. Pronto, gente. Tá instalado. Olha como eu tô chique no último. Com TV pra eu assistir na cama. Muito, muito chique essa mulher, gente. Essa mulher tá chique demais. Bom, gente. Agora que já colocamos lá... Você tá vendo? Eu vou me gravar, amor. Já colocamos lá a TV na parede, né? E agora eu estou gravando assim porque estou sozinha com essa criança. Só quer ficar no colo. Não fica mais no sling porque agora ele evoluiu demais pro sling. Não gosta. Tem que apertadinho, quentinho, juntinho. Ele não gosta de ficar mais. Mas quer ficar no colo. E eu preciso abrir aqui algumas coisinhas... Preciso não, né? Eu deixei algumas coisinhas que chegaram pra eu abrir junto com vocês. Então tem umas caixinhas aqui. Vamos abrir juntas. E essa criança vai ter que participar também. As encomendas são essas daqui, ó. Não sei se vocês vêm. Tem uma caixa grande e mais dois pacotinhos pequenos. Então eu vou começar a abrir na grande, que aí eu desocupo o espaço. Essa daqui, gente, dá pra ver pelo coisa aqui, né? Que é da Amazon. Obviamente. E essa daqui... É encomenda pro bonitinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Podia ser um recebido? Podia. Mas na verdade é um recebido pago mesmo. Porque é o que tem pra hoje. Aliás, todos, né? Mas vamos lá. Olha o que chegou aqui. Leite! Vocês já até conhecem, né? Eles já conhecem a lata de leite. Chegou aqui duas latas. Eu comprei na Amazon. Ui! Essas latas aqui, ó. Já fica mil de 800 gramas. Lá tava bem mais barato do que é na minha cidade, gente. Tava dando uns 15 reais de diferença em cada lata. Então em duas latas já economizei 30 reais, né? É quase o valor de mais uma lata. Mais ou menos. Não, quase não. Mas é metade de uma lata. E pra quem usa leite, assim... Quem tem bebê que usa leite, sabe que qualquer economia faz muita diferença. Porque é muito leite, gente. Essas duas latas grandes aqui, atualmente pro Davi, dá pra aproximadamente 8, 9 dias. Ele consome cada lata dessa, cada 4 dias. Depende muito, assim... Cada dia ele consome uma certa quantidade. Mas é nessa faixa. O máximo que dura uma lata dessa é 5 dias, se ele estiver mamando bastante no peito. Bastante em aspas. Então... Aqui já tem 10 dias de leite garantido. E a gente vai, assim, de pouquinho em pouquinho. Vou tentando pegar as promoções pra poder economizar um pouquinho. Mas o bom é que é o Apitamil, que é o leite que eu mais gosto de dar pra ele. Ele se dá muito bem. Gosta do sabor. Não tem nenhum tipo de problema. Então, mais duas latinhas garantidas. E vou ver se ele fica aqui, distraído na cadeirinha. Pra eu abrir as outras coisas com vocês. O Davi tá aqui no carrinho. Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Não sei, né? Mas enquanto isso, deixa eu abrir com vocês mais essa encomenda. Essa daqui chegou da Shopee. Isso aqui é pro aniversário da Manu, ó. E é isso daqui, ó. Papel fotográfico pra eu poder fazer os personalizados do aniversário dela. Eu compro na Shopee que sai muito, muito, muito mais barato do que comprar, assim, em papelaria perto de casa. A diferença de preço é absurda, absurda. E esse papel aqui, ele é bem bonzinho. A cor dele fica bem bonita. E a gramatura dele é ótima. 180 gramas. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. Pra quem quiser comprar esse papel pra alguma coisa, né? E a última encomenda é lá da Lacto. Você já conhece essa caixinha azul, né? É lá da Lacto. E eu tava muito ansiosa pra isso daqui chegar, gente. Por quê? Vocês sabem que nós estamos em agosto, que é o mês especial da conscientização da amamentação. Da gente falar da importância da amamentação e tudo mais. Então, pra comemorar, olha, eu pedi uma coisa que eu tava querendo há muito tempo. Estava querendo outra há muito tempo, né? Lá tem uma cartinha dessa vez. Ai, que legal, gente. Vem até uma cartinha especial. Porque é agosto dourado, né? Que bonitinho. Vem super bem embalado sempre, né? Eu amo. E aí, deixa eu abrir aqui, ó. Rasguei tudo. Delicado. Veio também, olha, um certificadozinho. Que bonitinho. Geralmente não vem. Isso é especial de agosto, gente. Certificado de melhor joia do mundo. Que bonitinho. Aí você escreve e tira aqui uma foto e cola aqui, olha. Achei muito legal. E a melhor parte, que é o kit pra poder montar uma joia de leite materno. Na verdade, eu já tenho uma que eu montei nos primeiros dias de amamentação, gente. Eu montei com colostro, porque eu queria ter o colostro e o outro leite. Aí eu montei com colostro. É até mais amarelinha essa minha joia linda. Mas eu queria agora fazer outra, né? Então, agora que o Davi vai fazer seis meses e de eu ter conseguido chegar nesses seis meses. Mesmo que não seja de amamentação exclusiva, como eu queria. Mas só de eu conseguir chegar nesses seis meses de amamentação. Eu tô tão feliz, tão feliz. Que eu queria ter alguma coisa pra comemorar. E eu acho que, assim, é um marco bem legal. Pra eu contar essa história pra ele depois. De cada joia e tudo mais. Aí, ó. Deixa eu tirar aqui o lacre pra mostrar pra vocês. Se alguém brabinho deixar, né? É muito fácil. Eu já confeccionei uma. Então, agora eu vou confeccionar outra. Vem todo o passo a passo aqui, o folhetinho, com fotos. Ensinando todo o passo a passo bonitinho. Aí vem todo o material necessário pra poder confeccionar a joia, ó. Esse daqui é um dos elementos. Esse daqui é outro. Aí tem que misturar. Tem tudo certinho, gente. Até a luva vem aqui dentro. Ô, meu Deus, mãe. Ô, meu Deus, mãe. Vamos lá. Com participação especial. Aqui, ó. Ele quer pegar essas coisas aqui, ó. Por isso que ele tá bravo. Porque ele quer pegar aqui as coisas. E aí vem o kitzinho todo completinho, gente. Eu tô doida pra fazer mais uma joia. E depois eu quero fazer mais uma. Quando a amamentação estiver, eu senti que tá encerrando, né? Nosso ciclo com essa amamentação. A do Davi. Eu quero fazer mais uma joia. Pra eu ter o registro desses três momentos, sabe? Bem diferentes. E a outra que eu quero fazer é um simbolizinho que tem um infinito. Justamente pra representar que, assim, por mais que tenha um fim, um momento da amamentação, mas aquilo ali é algo pra sempre. Assim, é um vínculo eterno. Aí, gente, acho que foi muito bonitinho. Se vocês quiserem, eu posso gravar fazendo essa joia junto com vocês. Porque agora já supera, né? Já tô fazendo minha segunda joia. Eu quero lembrar vocês que esse mês, especialmente, tem várias promoções rolando lá no site da LAC. Tem comemoração ao Augusto Dourado. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser adquirir tanto kit pra fazer a sua própria joia de leite materno. São preços sensacionais. Ainda vai sair preços muito bons. Nunca vistos. E também tem a vitamina que eu tomo, que eu já mostrei pra vocês. Tem vitamina que ajuda a emagrecer no pós-parto. Enfim, gente, tem vários produtos próprios pra lactantes. Bem legais. E eu vou deixar o link aqui embaixo e o meu cupom pra vocês. E vou socorrer essa criança estressada. O que que você quer? Você quer fazer bagunça, né? Ó, babinha. Ó, ele quer fazer bagunça. Ele quer fazer bagunça. Vou fazer uma mamadeira pra ele, que eu já tenho que abrir esse leite agora pra fazer uma mamadeira. Eu já tenho que abrir esse leite agora pra fazer uma mamadeira. Se mamar, totoso, gente. Fiz só 120 ml dessa vez. Ele geralmente mama 150 ou 180. Mas eu fiz só 120 porque daqui a pouco, daqui a uma horinha, ele vai mamar de novo pra poder dormir. Então eu fiz menos quantidade dessa vez. E agora ele já mama assim sozinho. É muito esperto, mãe. Ele mama sozinho, gente. Meu bebezinho. Eu tô desse tamanho. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. Vocês estão vendo pela minha cara inchada, que tá bem cedo. Que a noite hoje, mais uma vez, não foi aquelas noites maravilhosas de sono. Mas tudo bem, a gente vai sobrevivendo. E eu tô saindo agora. Eu só continuei o vlog agora porque ontem eu só fiquei com o Davi no colo. Ele tava super enjoadinho. E eu não fiz mais nada, gente. Nada. Então agora eu tô saindo. Tô indo na faculdade pra fazer o restante do trabalho que eu comecei. Eu faço lá porque eu não tenho computador em casa funcionando. E também não tenho internet, né? Então lá é mais fácil pra eu ficar fazendo as pesquisas. Já colocar tudo no computador. Enviar o trabalho. Fazer tudo. Aí eu vou fazer lá no colo da faculdade. Jefferson vai ficar com o Davi. Vai se virar com o Davi, né? Sozinho. E a gente vai aproveitar também e tomar café da manhã na rua. Porque a gente já acordou muito atrasado. Tem que levar a Manu na escola. Então a gente vai tomar café da manhã na rua e depois eu vou pra faculdade. Que é o tempo certinho, né? Que só abre nove horas mesmo. Não adianta eu correr. Então vai ser mais ou menos essa a rotina agora da manhã que eu vou mostrar pra vocês. Manu tá aqui prontinha pra ir pra escola, ó. Tá bom dia, filha. Bom dia. Aonde você vai? Vai na escolinha. Deixa eu mostrar seu look. Mostra seu look de escolinha. Toda de roxinho, de crocs. Você tá linda. Seu cabelo também tá lindo. Ó quem já tá tomando café da manhã também. Que delícia. Que delícia. Tá tomando café? Ele toma o café da manhã dele e a gente tá aqui esperando pra tomar o nosso, né? Cada um com sua refeição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, gente, já tomei café da manhã, já estou de barriguinha cheia, um pouco mais acordada agora, né? Meu cabelo tá uó, gente. Sabe por que meu cabelo tá ficando assim, ó? Esse uó? Porque eu tô usando o tônico antes de dormir. E aí ele acorda todo assim, ó, de bagaçaiado. Tem que só, só resolve lavando. Eu tô usando tônico todo dia, tanto é que, olha só, o tanto de cabelo novo que já nasceu aqui, ó. Olha só o tanto de cabelinho aqui na testa, que não tinha antes e agora tá aqui, né? E por isso que tá assim. Mas agora eu vou lá na faculdade fazer, já estou em frente, né? Vou ir lá fazer os trabalhos e lá eu não vou filmar pra vocês. E não sei se vai ter mais alguma coisa nesse vlog, porque eu não sei quanto tempo vai demorar pra eu conseguir concluir esse trabalho. Eu quero tentar concluir hoje pra não ter que vir mais nenhuma vez. Espero que eu consiga. E é isso, enquanto isso o papai vai ficar em casa com o Davi. Quer filmar alguma coisa em casa com o Davi? Acho que não vou conseguir, não. Vou te deixar a missão de filmar como que vai ser em casa. Bom que assim eu consigo descobrir o que aconteceu quando eu tava fora. Então já precisa filmar a rotina dele com o Davi em casa. Bom, acabamos de chegar aqui e alguém já tá sentindo a falta da mamãe. Prontinho, um pouco mais calmo. Ué, Davi, você tava calmo, cara? Que isso? Vem, vem, vem. Vou aproveitar pra dar uma ajeitada aqui na casa. Se o Davi deixar. Né, filho? Aqui é o seu carrinho. Tá com sono, gente. E com calor. Como é que tá suado? Dá um banho nele também. Vamos a gente dar a casa? Vamos? 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 Partiu. Definitivamente é impossível fazer qualquer coisa com o Davi. Né, filho? Fala assim, eu sou chato, gente. Eu choro. Será que fica? Davi? Vamos arrumar a cama da sua irmã. E vamos ver se ela vai ficar deitada aí. Bom, pessoal. Terminei de arrumar a casa aqui. Não arrumar não. Eu só arrumei a cama e catei os brinquedos das crianças, que é pela casa toda. E ele começou a chorar. Esse chorão aqui, tive que dar uma madeira. Pra acalmar. Tô aqui esquentando a água dele. Cadê? Tá ali, ó. Vou ter que dar um banho, porque o bichinho tá fedorento, cara. Suou muito essa noite. Tá com macatinho. Parece que trabalhou o dia todo no sol. Isso porque são 10 horas da manhã. Mas vou ter que dar um banho nele, pra ele relaxar. Ficar mais de boa. E enquanto a água tá esquentando, eu vou fazer umas brincadeiras com ele no tatame, que a Brenda sempre pede pra exercitar ele. Mas... Vou ver como é que vai ser. Geralmente é ela que faz isso, né? Vou colocar aqui pra vocês verem. Vamos lá. Eita, meu Deus. Bom, gente. Por aqui nós temos um bebê limpinho. E a melhor parte tá cheiroso. Bom, pessoal. Então nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. Né, Davi? Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou dar uma adiantada no almoço. Se o Davi permitir. E daqui a pouco eu já vou buscar a Brenda. O horário tá passando bem rápido, né, filho? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Tchau.